Amigo Jair, bom dia! Estou passando aqui para prestar solidariedade à sua candidatura a Presidente da República, na confiança de que sua vitória trará para o nosso país uma política voltada ao nosso povo, quer seja por sua imensa diversidade regional ou diversidade ideológica. Fraterno abraço, saúde, fé, tamo junto!